Se você está procurando bons fornecedores para comprar eletrônicos no atacado e não está encontrando, você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar 4 melhores contatos de fornecedores para você comprar eletrônicos no atacado muito mais em conta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, me chamou Vitória. Eu trabalho com vendas de mercadoria já tem 6 anos e nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar as suas vendas, atrair mais clientes, também te passo os melhores contatos de fornecedores e dou diversas dicas para você estar ganhando dinheiro. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu venho trazer 4 contatos exclusivos de fornecedores de eletrônicos, tá? Eletrônicos é algo que vende muito bem, que vocês me pedem bastante para que eu traga o fornecedor, tá? Então eu vou trazer fornecedor aí que tem de tudo para vocês nesse vídeo. Então é importante que você veja o vídeo até o final e também já se inscreva aqui no canal para você ficar pendente de todas as novidades. Já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente. Deixa o like no vídeo para você saber dar aquela forcinha. E segue lá o Insta do canal, tá? E abaixo. Pessoal, lá eu estou sempre postando views com fornecedores, tem vários conteúdos legais que eu estou postando nos stories, então segue lá para você ficar por dentro de tudo. Chega de enrolação então, bora para o vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês os fornecedores diretamente da tela do computador. Bom, pessoal, então venho passar aqui quatro contatos para vocês comprarem eletrônicos no atacado, tá? São contatos que eu tenho certeza que vão ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Lembrando que, pessoal, todos os contatos que eu mostro aqui no canal são apenas exemplos aí de determinado segmento. Eu vou estar dando exemplos de fornecedores de eletrônicos, mas cabe a vocês decidirem se a compra é segura ou não, tá? A responsabilidade de vocês. Lembrando que, pessoal, sempre tem todo um critério para mostrar qualquer fornecedor aqui. Se tem comentário, se já compraram ou não, enfim, fiquem tranquilos que aqui eu estou no intuito de somente ajudar. O primeiro fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês, pessoal, é a Mirão Distribuidora. Eu sempre mostro esse fornecedor aqui, pessoal, porque ele é muito bom e é um fornecedor mega confiável, né? Que tem aqui de tudo que você imaginar, desde mouses até case para gamer, produtos mais específicos. Tem fone de ouvido, cartão de memória, videogame retro, você encontra mouser gamer, encontra carregador por indução magnético, tá? Tem muita coisa aqui, pessoal, tá? Carregador de celular de vários tipos você encontra, mini-quedificador para sucos, teclado gamer, tudo de eletrônico até câmera de segurança você encontra, tá? E eles costumam, sim, vender aqui no atacado e se você ir criando o seu cadastro aqui, você pode estar realizando os seus pedidos. Se você tiver alguma dúvida, tem o número aqui do WhatsApp aqui acima, só clicar que já vai direto para o WhatsApp. Então, o primeiro fornecedor é a Mirão. O segundo fornecedor pessoal que eu tenho para mostrar aqui para vocês é a Mais Eletrônicos. Pessoal, a Mais Eletrônicos também é um fornecedor muito bom. Tem várias opções aqui, você encontra suporte para celular, você encontra relógio, adaptador, encontra controle remoto, também encontra conectores, tomadas, receptor de música, teclado gamer, plug, tem capa de celular, tem de tudo que você imaginar de eletrônico, de ring light, tem muita coisa legal mesmo, pessoal, tá? De todos os produtos que vocês imaginarem, tá? Só você consegue ver aqui os segmentos. Caso você quiser comprar com eles, pessoal, tem os frete graças, né? Acima de certo valor e também ganha brindes, né? Dependendo de determinado valor que você comprar, também tem só você criar a sua conta aqui e você realizar o seu pedido. Caso você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que é esse botãozinho verde. Terceiro fornecedor, pessoal, que eu tenho para mostrar aqui para vocês é a Miller. Pessoal, a Miller também vende atacada e varejo, tá? E você consegue estar comprando com eles, que eles enviam para todo o Brasil, eles são de Maceió, tá? Tem aqui os clientes, tem tudo bonitinho, as avaliações, vocês podem estar vendo, tá? Os parceiros aqui deles, você pode comprar com eles através do WhatsApp, nesse botão aqui, tá? E você encontra de tudo aqui, tá bom? Um fornecedor que tem comentários, que responde todo mundo, tá? Você pode estar comprando, você encontra vários tipos de produtos, tem bastante opções aqui, tá? Você encontra fones sem fio, encontra TV Box, tá? Encontra também aqui videogames, tem muitas opções mesmo, tá? Relógios, ó, fone com fio também, tem uns produtos bem variados, tá? Até roupa e bolsa, eles vendem, tá? Vende de tudo, de tudo mesmo. E você pode estar comprando com eles. Caso você quiser comprar com eles, só entrar em contato no WhatsApp. O último fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês, pessoal, é a Pandora Eletrônicos. A Pandora Eletrônicos é um fornecedor de Goiânia, pessoal. E eles têm o endereço, tá? No Camelódromo, Campinas 2, tem estantes 94, 95, 102 e 103. Você pode comprar através desse link, que com certeza vai para o WhatsApp. Aqui tem as avaliações, tem sobre pagamentos, a localização da loja, que você pode comprar pessoalmente. Ou pedir, que eles enviam para todo o Brasil, tá? Um fornecedor excelente que vende desde iPhone, desde iPads, tá? Você consegue comprar Apple Watch, tem tudo aqui de eletrônico, que você imaginar, tá? Bastante opções mesmo, ó. Tem Copa Stanley, para quem quer, quem tem interesse em comprar. Para vocês verem que é confiável, tem sacolinha, tudo pessoal vai lá comprar pessoalmente. Compre online, tá? Aqui é bem focada em celular, fone sem fio, relógios, tá? Tem bastante opções mesmo para você estar realizando seus pedidos. Fone sem fio, com certeza você encontra aqui também, tá? Caso você tiver interesse em comprar coisa, é só entrar em contato através desse link aqui da Bio. Com certeza vai redirecionar para o WhatsApp. Bom pessoal, esses fornecedores que eu mostrei aqui para vocês realmente são ótimos, vão ajudar demais aí no seu negócio. Mas aqui no canal pessoal, eu estou sempre indicando que vocês tenham uma lista completa de contatos de fornecedores para você conseguir realizar os seus pedidos com mais facilidade, ter acesso apenas a contatos de confiança, fornecedores que realmente entregam mercadoria, para você não ter que ficar procurando aleatoriamente, correndo riscos, não ter que perder seu tempo indo presencialmente em lojas de atacado. Tudo você conseguirá fazer com apenas um clique, tá? Vai facilitar muito o seu negócio, quem está iniciando ou quem trabalha com vendas sabe que é muito importante ter uma grande variedade de fornecedores para não ficar na mão e assim ter acesso também aos melhores preços. Então você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores de todos os segmentos com os melhores preços do Brasil. Fazendo assim você aumentar muito mais as suas vendas? Pessoal, através da plataforma Fornecedores Secret Brasil, que é a minha plataforma de fornecedores, tá? Você vai ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores de todos os segmentos, tá? Tem desde roupas, calçados, eletrônicos, semi-joias, bijuteria, maquiagem, mas também tem alimentos e bebidas, tem a parte de artesanato, artigos de festas, artigos esportivos, parte automotiva, cosméticos, brinquedos, embalagens, flores artificiais, ferramentas, games, tem de tudo. Ela é a mais completa e rica em segmentos dessas listas de fornecedores que vocês veem aí no mercado. Ela é a mais completa, eu escolhi a dedo todos esses contatos, fui atrás de cada um deles nos polos atacadistas para trazer contatos com bons preços para vocês e para facilitar a vida de vocês. Fornecedores são muitos prestativos, enviam para todo o Brasil, você consegue comprar no atacado com ou sem CNPJ, tá? E dentro da plataforma Fornecedores Secret Brasil, você só tem benefícios, você tem suporte completo, tem a garantia de 7 dias, você tem o acesso vitalício, você consegue acessá-la quando você quiser e você tem acesso a uma plataforma de conteúdo exclusivo, ensinando como utilizar a lista de fornecedores, tá? Como você baixar, como você entrar em contato com o fornecedor. Também tem vídeo, aulas mostrando os bônus, que são 5 bônus exclusivos para você bombar as suas vendas. Então tem mais de 7 mil membros já na nossa plataforma e você não vai se arrepender, vai ser um grande diferencial para o seu negócio. Pode ter certeza, todo mundo está vindo me agradecer em relação a essa plataforma que eu criei, pessoal, porque realmente ela é muito completa, ela não é só uma lista, é um produto, assim, muito completo, tá? E tem muito conteúdo legal que vai te ajudar. Então, pessoal, se vocês quiserem estar conhecendo a nossa plataforma Fornecedores Secret Brasil, se você quiser estar adquirindo, eu vou estar deixando o site oficial aqui na descrição com uma condição super especial apenas para quem é meu inscrito, tá? Então, tenho certeza que você não vai querer perder essa oportunidade e que você vai conseguir fazer crescer muito mais aí o seu negócio através da nossa plataforma. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp para que a gente tenha mais pessoas e também ajude mais pessoas. Deixe o seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de programar. Pode ter certeza que o Tati respondendo também deixe aquele like no seu comentário. E segue lá o Insta do canal. Lá eu estou sempre mostrando o meu dia a dia. Tem muito conteúdo de Fornecedores, dicas. Sempre estou respondendo vocês. Então, segue lá para você ficar por dentro de tudo. E foi esse o vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus.